Amigos da TBN, o seu canal de notícias, nós estamos neste momento aqui na Delegacia de Polícia Civil, aqui de Buritis, nós estamos neste momento aqui no gabinete do delegado, doutor Nick, doutor Nick Locatelli, que tem informações a ser repassada aqui na TBN, o canal de notícias, sobre o último homicídio, ou seja, o homicídio ocorrido na noite do último sábado aqui em Buritis, no dia 12, ocorreu um homicídio e a polícia de Buritis, a polícia civil, trabalhou dioturnamente no sentido de chegar até o autor deste crime, deste homicídio ocorrido. E o suspeito de ter praticado este homicídio, Wesley Alves das Neves, ele é o suspeito, e eu vou conversar agora com o delegado, que vai explicar para nós como chegou a essa definição, como chegou a conclusão até então, de que o Wesley é o praticante deste homicídio, doutor Nick, e eu quero mais uma vez agradecer pela disposição em falar aqui na TBN, no canal de notícias, e também explicar desse trabalho da polícia quanto à identificação do autor deste crime. Certo, Edson. Na verdade, a gente recebeu a notícia que um corpo havia sido encontrado no sábado à noite, lá na linha 46, na empresa onde funciona o britador do Durão, que o pessoal costuma chamar aqui. Já colhemos as informações preliminares, fotografias, e foi de fato encontrado o corpo lá na região. Certo. Após intensos trabalhos, Edson, dos nossos investigadores e do delegado plantonista, que no caso era o doutor Fred, no domingo, e depois eu assumi a investigação na segunda, a gente em menos de 48 horas conseguiu desvendar esse homicídio aqui na nossa região. Certo. O que aconteceu? O paulista, a vítima, estava trabalhando juntamente com o neguinho. Até então, a gente só tinha os apelidos. Só os dois estavam no local e foram encontradas garrafas de bebidas lá no local. Uma briga teria se iniciado, uma discussão, e o neguinho acabou vitimando o paulista. Ainda a gente está guardando lá o laudo tanatoscópico, para saber a causa da morte, porque o corpo estava muito danificado. Uma vez que o neguinho, para esconder o corpo, colocou na concha da pá carregadeira e foi transportando para tentar jogar no rio, no rio Candês, que corta a propriedade. Só que no meio do caminho ele acabou batendo em cerca, porteiro e em um pé de coqueiro, onde o corpo caiu e a pá carregadeira parece que passou por cima, acabou danificando. Então, a gente não sabe se foi facada, tiro, que vitimou inicialmente a vítima. Qualquer informação, a gente guarda o sigilo da fonte, certo, gente? Pode vir tranquilo. Se quiser ligar, não quiser comparecer, ligue no 197 ou no 190 Polícia Militar, que é parceira também, pode estar repassando essas informações para a gente. Muito bem, conversamos com o doutor Niki Lucatel, delegado aqui da Primeira Delegacia de Polícia de Buritis, informando aí sobre a elucidação da investigação, chegando até o autor responsável por este crime ocorrido no último sábado aqui em Buritis, um crime que ocorreu na linha 46, região rural aqui de Buritis. Com imagem de Abraão Souza, do seu nascimento, para a redação de jornalismo da TBN, o seu canal de notícias.